Fala galera, beleza? Nós estamos fazendo mais um vídeo para o canal E bom galera, no vídeo de hoje Eu estarei ensinando a vocês A como fazer aquele efeito Que deixa a tela Preta e branca E bom galera Primeiramente você Eu estou usando aqui O KineMaster Aí primeiramente Vocês vão estar apertando aqui em cima Vão escolher um vídeo Ou assim Vocês também podem estar pegando fotos Eu vou pegar Essa intro Aqui que eu já mostrei para vocês É aquela intro que eu fiz Então galera Primeiro Vocês vão estar Tipo, vou pegar aqui Vou pausar aqui Aí vocês vão estar apertando Nessa parte Vão apertar na tesourinha Vão apertar na terceira opção Aí você vai vir mais para cá Vai apertar de novo nessa terceira opção E vai dar nesse correto aqui Aí vai ficar A intro aqui normal Aí nessa parte aqui Aí nessa parte aqui Vocês vão estar colocando aqui Vão estar colocando aqui o vídeo O vídeo E olha Ficou preto e branco E se vocês gostaram desse vídeo Se inscrevam no canal Deixe seu like Valeu Valeu Falou E aí E aí E aí